Meus queridos amigos, sejam bem vindos aqui, quem vai falar com vocês sou eu, essa pessoa maravilhosa, chamada... Pifiada velha O jogo que a gente vai jogar se chama Klaus Não sei do que que é, eu sei que parecia interessante Então, vamos testar ele, dando pra ver como é que é A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma opção Música, background... Não pode ser tudo ele Não joguei? Como que eu vou saber? Continuar da onde? Você não sabe quem sou eu Tá? Klaus Oop Man Sim Massa Pessoa Musica Pessoa 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 Como que foi? Não Ah, tá legal, você segurou o R2 e a norma do direito, fala R2 que eu estou jogando no controlador, mas seja um foco, tá? É só selecionar ele com um R2 e a norma do direito que vai. Interessante isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho! 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 Legal mesmo! RB Olha! RB para cima Lá, Lá, Lá Olha que era trocha ali na parada! Que legal! Lá, Lá 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 Então vai Vamos ao mesmo wys ti Где? Tchau, tchau. 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 Wow! O que é isso? Tchau. 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 Que massa, meu irmão. Legal esse jogo. Caraca, que jogo interessante. Tchau. 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 E aí Ah, bom lugar Não, muita porrícia, velho Ah É assim Ele dá uma própria dica, ele apenas correndo, tá? Enfim Ah 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 Tem que ser no controle aqui. Ah tá! Pô! Que viagem pra caramba! Que doadeira! Muito bom! Mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo desse jogo. Eu achei muito da hora. Apesar de eu apanhar bem aqui com meus equipamentos podreira. Muito bom, cara. O jogo se chama Klaus. Tá lá na Steam. Pode comprar sem dó. Que é muito bom mesmo. Valeu! Falou!